O Brooklyn Nets vai chegar na final da NBA nessa temporada. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Eu sou o Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chua. Se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações. Assim cada vídeo que sair nosso aqui, você vai ser lembrado pelo YouTube. Bom, vamos lá. É lógico, o título é chamativo, mas eu quero mostrar pra vocês o porquê que essa equipe do Brooklyn, né? Com duas superestrelas aí, uma superestrelas e uma estrela, né? Tem uma ótima oportunidade de chegar à final nessa temporada. É garantido? Claro que não. Por quê? Porque tem uma série de pontos e interrogações. Porém, tem alguns pontos muito importantes e que jogam a favor do Brooklyn Nets, né? Vamos lembrar aqui, eles tem o Kyrie Irving, que já foi campeão da NBA com o Cleveland Cavaliers. E tem o Kevin Durant, né? Que foi bicampeão e MVP nas finais duas vezes com o Golden State Warriors. Já foi MVP de temporada regular também com o OKC, né? E já jogou quatro finais. Uma com o OKC e três com o Golden State Warriors. A última que ele acabou se machucando e o deixou fora aí praticamente da temporada passada, né? Uma temporada passada durou um pouco mais, durou quase um ano e meio. Tem mais ou menos isso que o Durant não joga, mas ele está totalmente recuperado. Mas vamos falar da equipe, né? O Brooklyn acabou montando uma equipe bem completa, a meu ver, né? Então você vê, eles têm aí 10, 11 jogadores que estavam jogando com uma boa minutagem na temporada passada. Ou nas temporadas passadas, né? Então, vamos lá. A previsão de time titular deles vai ser o Kyrie Irving, o Joe Harris que acabou de renovar, o Kyrie Slavart que na temporada passada fez uma ótima temporada, um jogo de 48 pontos. Lógico, aproveitando muito a ausência do Kevin Durant que não jogou e do Kyrie Irving que ficou muitos jogos fora, inclusive não jogou na bolha lá de Orlando. Então ele aproveitou muito bem esse momento. O próprio Kevin Durant. E aí o pivô eu coloquei aqui o Jared Allen, mas pode ser o Deandre Jordan também. Já é um quinteto titular bastante interessante. E aí a gente vai para o banco, né? Você tem o Spencer Dinwiddie, que também fez uma... também fazendo ótimas temporadas, sempre saindo do banco. Você tem aí o Tyler Johnson, que jogou muito bem o periodozinho que ele jogou com o Brooklyn na temporada passada. Você tem o Thoreau Prince, o Laundrie Schammett, que é um chutador que veio do Los Angeles Clippers numa troca. O Jeff Green. O Jeff Green estava em Houston, né? É um ótimo defensor ofensivamente. É um bom arremesso, sim, pode contribuir. Mas principalmente defensivamente é onde ele vai poder ajudar mais. E o Deandre Jordan ou o Jared Allen, dependendo de quem vai ser o pivô titular aí. Então, sobre essas notícias aí do mercado também, que eu falo quem vai, quem vem, né? Da onde vem. E as notícias que saem no dia a dia, eu falo também no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser, se inscreve aqui. Está bem bacana lá. Tem um linkzinho aqui embaixo. Continuando. É claro que eles vão ter um ótimo ataque, né? A começar pelo talento que esses jogadores têm. Você tem ainda aí, como técnico, o Steve Nash, que sempre jogou de uma maneira muito ofensiva. E como assistente técnico, o Mike D'Antoni. Não que eu era muito fã do estilo do Mike D'Antoni como técnico lá em Houston ou nas suas equipes. Mas uma coisa a gente tem que admitir, né? Os caras atacam demais, né? Ou seja, dá liberdade para os jogadores criarem e aí sim eles usarem o máximo do talento deles. Então, muito provavelmente vai ser assim também aqui no Brook. Qual que é o ponto fraco dessa equipe? Que eu vejo que pode ser um ponto fraco. A defesa, né? A gente sabe que o Kareme não é dos grandes defensores e não são todos ali que são ótimos defensores. Nós temos o Kevin Durant, que é um ótimo defensor sim. Você tem o Jared Allen ou o Deandre Jordan, que protegem muito bem o aro. Aí você tem o Jeff Green, que veio. O Thawrence Prince, também ótimo, bom defensor. Mas, principalmente, você tem que ter bons defensores individualmente, mas o sistema defensivo tem que funcionar. E foi aí que o Brooklyn Ness também atuou muito bem. Foi lá e contratou como assistente técnico o Ime Udoka. O Ime Udoka é um ex-jogador da NBA. Já há muitos anos trabalhando como assistente técnico dentro da própria liga. E nos últimos anos ele foi assistente técnico do Popovic. O Popovic a gente sabe que a defesa é um dos pontos principais que ele olha. Então ele traz essa expertise também com ele. Vai ser o responsável pela defesa. Continuando a falar da comissão técnica, além do Steve Nash, que eu já falei, Mike D'Antoni e o Ime Udoka. Continuaram também ali o Jack Vaughn, que fez um ótimo trabalho lá na bolha. Substituindo o Kenny Atkinson, que foi mandado embora no meio da temporada passada. O Thiago Splitter está lá também, continua como assistente técnico. E o Amar Stonemaier. Quer dizer, de assistente técnico ele dava para fazer quase com o time. Então eu vejo uma equipe bem interessante e precisa ser muito bem entrosada. Conseguindo entrosar, eu acho que eles têm as armas aí para, inclusive, chegar na final da NBA. Quem sabe até conquistar o título. Por quê? Porque eles têm uma equipe em que pode usar várias formações diferentes. A gente entende que eles vão jogar de uma maneira rápida. Dificilmente vão ter dois grandes na quadra. Geralmente com quatro pequenos, que a gente fala, que é bem durando 2,11 metros, mas jogando aí numa posição de ala pivô. E com isso, eles podem se adaptar muito bem ao adversário. A gente tem que pensar quais são os principais adversários do Brooklyn na conferência alexa. Então você tem o Boston, você tem o Milwaukee Bucks. Então eles têm ali quem possa defender o Yannis, quem possa parar o Yannis. Você tem o Miami Heat. O Miami Heat já é um pouco mais complicado, porque você não consegue identificar um jogador. Se eu parar esse aqui, eu vou limitá-lo. O Miami Heat é mais difícil, tanto que chegar na final da temporada passada. Mas eles têm um elenco capaz disso. Vamos ver como vai se entrosar. Eu acho que vamos fazer uma grande temporada. Coloca aqui pra mim se vocês acham que o Brooklyn Nets chega ou não na final dessa temporada. E gente, um assunto que não posso deixar de falar, né? O que vai acontecer com o James Harden? Ele se apresentou tarde na equipe do Houston. Rumores de que foi numa festa aqui, outra festa ali. Não apareceu no primeiro dia de treino. E agora o Houston não sabe muito bem o que ele quer. Saiu rumores aí de que ele gostaria de ir ou pro Brooklyn ou pro Philadelphia. Mas teria que ser uma troca. Só que o Houston não vai deixar barato uma troca. Ele não vai entregar ele de graça pras equipes. Então eles estão pedindo ou um jogador, uma estrela e mais algumas picks. Ou um All-NBA, né? Um jogador que esteve em uma das três equipes principais. Esses escolhas aí das temporadas passadas. Mais escolhas de picks ou jogadores jovens que eles possam investir pro futuro. Então não vai ser uma negociação simples. James Harden, pra se reintegrar agora na equipe, vai ter que passar por seis testes negativos de Covid consecutivos. E aí sim, só que ele vai poder se reintegrar na equipe. Vai saber quando que ele vai conseguir entrar. Se ele vai ficar em Houston ou não. E o que vai acontecer com o James Harden. Tá aí a grande incógnita daqui até o início da temporada. Tá certo? Se gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Deixe seu comentário principalmente. E a gente vai trocando uma ideia por lá. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.